Ah, pronto, me capturaram. O que que capturaram? Ai, é o conhecimento ali em pessoa. É, Curse of Bind, que é, mu? Não, acho que não é muito bom, não, esse negócio. Esse aqui, multishot, não é legal. E deu TP, que eu percebi, deu um burro no teclado. Eu tava presa ali. Nem disfarçou, foi tec. Eu tava presa. Não, eu percebi, eu fiquei até preocupado com você, sabia? Eu percebi, você tava até desesperada, tentando resgatar. Eu tava aqui com o celular na mão, já ligando pra resgate, né? Ambulância, bombeiro, polícia. Como assim, bamba? Perdão, perdão, era pros bombeiros, porque tinha uma gatinha presa. Ah! Que safado. É, porque é isso, pô. É, porque é isso, pô. Qu theéim kto? É, porque é isso, pô. Tchau, tchau.